Música 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 Amém. 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 Amor, todo mundo pôdea Se voa ter seioar de amor Mas quem é vasta dela Usa do meu escritão Da me vasta, dentro do céu Dentro caça no descuça Cintes praga, haine-te Cintes praga, no lume Da me vasta, dentro do urso Dentro caça no descuça Cintes praga, haine-te Cintes praga, haine-te Cintes praga, hum-te-te Oh, valet Oh ен A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL